Falei. Olá! Enfim, estamos em clima de Copa aqui na Todatinha, né? Copou muito! Copou muito, já é jogos. Já é jogos. Como a gente não entende muito de futebol, no meu caso, pelo menos... Eu não entendo nada, né? A gente vai deixar bem claro que se eu falar alguma coisa errada, ninguém me xinga. A gente tem que dar destaque para outras coisas que acontecem durante os jogos, né, Raidinha? Importantíssimo também. Importantíssimo também, que são os gatos da Copa, né? Gatos da Copa. No site da Todatinha já está cheia de matérias sobre gatos da Copa. A gente já achou gatos do Brasil, de outros países, os melhores ali, está tudo no site. Tem qual gato combina mais com você? Então, também, agora a gente vai dar uma filtrada. Vamos ter uns 10 mais gatos. Gatos em meses, gatos... É perto. Em décimo lugar, a gente tem o Jan Sommer, né? Jan Sommer. A gente não sabe se assim se fala. Não é porque ele é da Suíça. Um suíço que joga no... Borussia Mönchengodebache. O gato tem 29 anos e a gente vai dar uma conferida no Insta dele. Vamos lá. Que, para quem quer saber, é ysommer1, aquela bio minimalista, né? Só o site aqui, divulgação, aquela coisa. Aí temos aqui várias fotos de jogos, né? Jogos, já é jogos. Já tem fotos da Copa aqui de 2018. Inclusive do jogo contra o Brasil, né? Inclusive do dia que o Brasil perdeu. Não perdeu, empatou, menino. É verdade. Deixando claro que eu não entendo, tá? Aqui, dona, um abraço no coleguinha de time, porque unidade é tudo, né? É importante nessa parceria aí. É importante essa parceria. Nossa! Que brabo! Ele usa uma faixa aqui, ó, pra segurar o cabelo, né? Bem tenista, né? Uma tiéria bem tenista. Só que futebol. Nossa, olha essa foto, Raida. Nossa, dá zoom. Olha só. Olha esse olhar de quem, tipo, defende tudo. Olha que foto legal. Olha a perna dele, caramba. Parece que vai cair pra trás. Olha isso. Eu quero conseguir fazer essa angulação com a perna. Imagina. Só essa parte aqui da perna dele, eu acho que é a minha, ó. Essa parte branca aqui. Gente, olha esse ensaio. Então, agora vamos... É o momento. Olha esse ensaio. Todo em preto e branco, umas fotos muito sexys. Olha. Olha só. Focus. Legenda. Bem misterioso, né? Será que ele ficou chutando essa bola mesmo? Será? Ou foi, tipo, alguém ficava jogando a bola pra ele? Vai, defende. Tirava foto. Enfim, gente. É um goleirão lindo. Suíço. Suíço. Ele tem quantos seguidores? Tem 195 mil seguidores. É, tá ali. Tá ótimo. Tá bom, né? Tem logo pra um goleiro. Hilary Manoel tem muito mais. Com certeza, não é a rainha desse canal. O outro jogador que a gente preparou pra vocês é o... Fala com sotaque bonito aí. Rémias Rodrigues. Rémias Rodrigues. Ele é um colombiano e ele tem, assim, 26 anos. E ele é muito popular no Instagram porque ele tem vários looks estilosos. Ele chama atenção ali das datas. Que ele gato também, né? Olha esse sorriso, garota. É um homem bonito. A gente não vai estar negando. Olha que fofo. E é fofinho, né? Dá vontade de apertar, assim. Pai de família, já. Ai, a filhinha dele também. Fofíssima. Chorou quando a Colômbia perdeu o jogo. Aqui, ó, foto do vestiário, né? Olha, muito feliz. Muitos amigos. A Larissa Manoela já falou que achava ele bonito uma vez. Eu não lembro em onde que foi, em qual entrevista, mas ela já falou que achava ele gato. Olha. Ah, a filhinha dele, gente. Olha que fofura. Abraçando. Ai, Raida. Que gracinha, né? Não teria estrutura pra isso. Ai, deixa eu... Ai, que bonito mesmo. Olha isso, que fofura, gente. Ai. Ai, gente, ele é muito paizão. Ele posta várias fotos com a filha. Ai. E ele ficou famoso na outra Copa, né? Que foi a primeira dele, se eu não me engano. Tem mais 37 milhões de seguidores. Tá bem. E a legenda dele eu não consigo nem ler, porque eu não sou fluente nessa linha dele. Vamos lá ver, né? Que que é? Se cres em ti, niel, cielo será teu limite. Exatamente. Ah, entendi. Se você acredita em você, nem o céu será o limite. É isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, porque tinha tradução aqui, a gente só é complicado. Exatamente. Muito bem. Em oitavo lugar, a gente tem o Anthony Griezmann, né? Griezmann. Ele tem 27 anos, é francês, olha só, né? Hum, francês. Interessante. E ele joga pelo Atlético de Madrid. E vamos dar uma olhada no Insta dele, né? Vamos dar uma olhada ali. Vamos começar pela... Pela bio, né? Pelo tipo de perfil. Futebolista profissional. Aí você sabe que a pessoa famosa, quando ela coloca barra aí em outra língua, entendeu? É, porque não é só uma pessoa de um país que vai ver outro país. Todo mundo vai te conhecer. Coisa internacional, né? Aqui, ó. E tem mais de 17 milhões de seguidores. Várias fotos aqui com os parça, né? Andando de casa. Com os parça meu, na broderagem aqui. Até o cavalinho ali, fofo. Olha isso, gente. Gente. Olha esses lábios. Tá com uma cara meio confusa, mas tá bonito. Tá lindo. Não sabe muito bem fazer selfie. É, não é muito bom na selfie, não, mas... E não sabe muito bem fazer merchan disfarçado. É pra fazer merchan desse tênis? Gente, você não pode dar muito na cara que você tá fazendo merchan. Ah, tô aqui, ó. Passando meu batom, entendeu? É, gente, queria falar um negócio. Aproveitar, tô passando aqui o batom, tá, né? O que que é isso? Um animalzinho? O que que é isso? É um animalzinho? A raiva, você tá... Não é um animal... O que que é isso? É um brinquedo, tá? É um brinquedinho. Gente, ele... Ele é zoeiro? Ele é zoeiro. Ele compartilha vários vídeos. Com filtros, ó. É tipo a tia usando Instagram, né? Aquelas fotos com filtro de coração subindo. Essa tia que não sabe usar Instagram, é ele. É, ela. Olha o poder. Ele é seguido por mais de 17 milhões de pessoas, mas ele só segue 15 pessoas. Uhum. Mais ninguém. Vamos ver quem ele segue. Vou seguir minha família só. Ele não segue nem o Neymar. Segue aqui, ó. O Neymar aqui. É uma coisa bem seleta, assim, né? Deve de Beckham. É bem seletivo. É isso aí. Uhum. Entendeu? Só ali, ó. Só quem... A sociedade do futebol mundial. Em sétimo lugar, a gente tem o Gotoku Sakai, que é da seleção do Japão. Tem 27 anos. E ele joga pelo Hamburgo. Hamburgo? Eu não sei falar, mas é esse time. Ele tem mais de 80 mil seguidores. E, gente, olha isso. O menino é gato, viu? Ai, que fofinho. Ele é muito fofo, né? Olha isso. O cabelo meio descoloridinho. Olha, gente. Gente, ele é muito magia. Gostei. Gostei também. Eu não tinha visto ele. Meio ruim de selfie também. Meio ruim de selfie. Mas, nossa, muito gatinho, né? Meio fofo, olha. Não entendemos. O legal que tá em japonês, a gente não consegue... Não entendemos o que tá escrito. Mas, ó, olha que fofinho. Dá vontade de abraçar. Dá, né? Olha aqui, ele errou na selfie aqui de novo. Mas, olha que fofinho. Acontece, né? E ele é bem bloqueirinha, né? É, ele tira várias formas. Todo dia tem look do dia aqui, ó. Na frente do espelho. Olha aqui, ó. Usa filtro também. Ah, que fofo. Com as crianças. Merchan também é com ele. Merchan também é com ele. Merchan tranquilo também, ali. Ai, gente, que fofura. Será que é a filha dele? Ai, perdeu o dentinho. E o Instagram dele é bem, também tinha zona, né? É, tem vários filtros. É isso aí. Adoramos o Gotoku aqui. Uhum. O próximo que a gente separou pra vocês, a gente até se distraiu aqui, é o Rubem Loftus-Chick. A gente não sabe falar direito o nome dele, mas é esse moço bonito aqui, que infelizmente tem o Instagram de tiozão na legenda. Foi muito surpreendido pelo roteiro. Também tô muito surpreendida. Que homem. Eu não esperava por isso. Ó, o Instagram dele começa com uma descrição em pirâmide, né? Aqui, ó. Igual da minha tia. Nasceu em Londres. Ó, comer futebol e dormir. Quem não, né? Quem não. Gente. Que homem. Que homem é esse? Eu tô com inveja desse doguinho. Deixa eu ver o cachorro. Chega uma parte que tem um cachorro no Instagram da pessoa. Gente, que graça. Olha, olha. Olha essas costas, meninas. Gente, reflexivo. Hashtag tranquilo. Adorei, gente. Anei. Gosta de uma foto de costa, né? É porque tá escritadida. Se você tiver escrito nada na blusa dele, não seria a foto de costa. É, mas esse sabe fazer um merchan discreto. Sabe, sabe. Olha essa selfie. Sabe fazer selfie. Sabe, esse sabe. Diferente dos outros. Ó, chaveado. Chaveado. Aquele risquinho na sobrancelha aqui, ó. Em quinto lugar, a gente tem o Jonathan dos Santos, que é da seleção mexicana. Cheio de seguidores. Nossa, gatíssimo também, né? Bem bonito. Fomos surpreendidos novamente. Ele joga pelo LA Galaxy. Ai, que bonitinho. Olha, ele é fofo. Ele é fofo. Olha, meia na canela aqui. Bem chavoso. Nossa, mas eu adorei. Eu não vou mentir. Nossa, esse homem é bonito, realmente. Olha, sabe fazer selfie também. Olha que estiloso. Uma xadrez aqui, né? Pra entrar no clima de festa junina. Olha, aniversário dele. Selfie de aniversário. It's my birthday. Ai, que fofo. Clique de fã. 27 de abril. É um taurino? É um taurino. Deu match com o Douglas. Agora vamos ao que interessa, né, meninas? Olha a menina. Olha o shape do garoto. Nossa, esse aqui tá meio clipe de funk. As novinhas. Dá pra ouvir ele falando. Dá, ó. Ele tem mais de um milhão de seguidores aqui. Quase um milhão e meio. Bem famoso. Bem famoso. Também quem não quer ver fotos deste homem, não é mesmo? Então, menina. O próximo gato que nós separamos pra você vem diretamente do Irã. É o Saed Exatolay. A gente não sabe se é assim que fala em qualquer coisa. Está aí escrito embaixo como é que fala. Se você quiser seguir ele no Instagram, você vai achá-lo. Porque ele tem bastante seguidores. É fácil achá-lo. Mais de 900 mil seguidores. Aí a bio dele é um jogador de futebol iraniano. E ele é bonito. E ele é lindo. Sinceramente, meninas. Tem muitas fotos viajando aqui, ó. Bem viajado. Bem viajado aqui em Paris. Olha, em Paris. Ai, que lindo. Ai, que fofinho, olha. Gente, olha isso. Muito bom moço, né? Bem bom moço. Ele sabe fazer selfie também. Sabe, olha. Ficou bonita. Esse dente também é caro. É lente isso. Nossa, olha aqui todo modelo. Ele sabe tirar uma foto, hein? Sabe, ó. Ele fez uma sessão de fotos pra Calvin Klein. Olha, ele tem apenas 21 anos. Olha, olha que cor do dente. Não, isso aqui é... Isso aqui forçou. Isso aqui é a lente. É a tal da lente. Tá da cor da camiseta dele, o dente, cara. Não tem como. E é um insta organizado, gente. Tem os destaques aqui certinho, ó. É, ele organiza. É. Enfim, adoramos. Amamos. Próximo. Terceiro lugar a gente tem o Rio. Eu não sei o nome. Rurik. Rurik. Gislay... Não dá, gente. Gislason. Se não for, dá pra seguir no insta porque é bonito, gente. É bonito da mesma forma. É bonito, vem diretamente da Islândia. Maravilhoso. Tem 30 aninhos. Parece o Thor. Parece o Thor, exatamente. Usa aquele famoso coque samurai. Lindo. Esse daí eu já segui. Olha isso, gente. Gente. É filha dele isso aqui? Eu acho que é. Olha esse olhinho aqui. Gente, é... É esse daí, gente. Todo bem de boas ali. Bem de enjoy Miami, né? Nossa, gente. Igual a gente, né? Riquíssimo. Aqui, curtindo. Enjoy Miami. Enjoy Bauru. Enjoy Bauru. Aqui, Raida, tem pet. Ah, não. A cara desse cachorro. Ah, não dá mais. Ah, não. É um muito grandinho, muito pequeno. Isso é muito engraçado. Olha a cara desse cachorro. Ai, que lindo. Deve ser velhinho já porque tem uma barbinha branca. Ai, gente. Vamos pro próximo. Em segundo lugar, temos quem? O marido da Shakira. Ela piquetom. É ele. O Gerard. Nós não é francês, não, né? É Gerard. Gerard. Gerard Piquet é da seleção espanhola, né? É ele mesmo. Ó, o Piquet tem mais de 16 milhões de seguidores, ou seja, famosíssimo. Não é pouco, né? Parça do Neymar. Queria ser parça do Neymar. Eu também, todo mundo do Brasil inteiro. Parça do Neymar. Olha isso. Olha isso. Ai, gente, o reflexo da Neymar é a Shakira. Olha isso. Shakira. Ai, eu quero tirar foto assim com o Muzão. Nossa, gente, que homem, né? Ele é alto, né? Ele é muito alto. Ele tem 1,80 e pouco, eu acho. Olha isso. Bebendo água. É importante ficar hidratado, né? Água de coco. Por que é bonito assim? Porque se hidrata. Hidrata. Hidratação é tudo, menina. É tudo nessa vida. Bonito, né? Olha, até careca, ó. É, eu prefiro com... Eu também. Nossa. 1,90. Tem 1,94 de altura, moço. Menina. Mas será que a Shakira é alta? Acho que não, a Shakira é bem baixinha. Ah, é? Nossa. É. Ela tem 1,57. É, gente, ela é baixinha. Eu sou menor que ela, mas tudo bem. Em primeiro lugar, a gente tem o quê, né? A gente não podia deixar... Porque a gente é Brasil aqui, ó. A gente é muito brasileiro, com muito orgulho. Em primeiro lugar, a gente tem o nosso menino, o nosso astro brasileiro, o menino Ney. Ney, grande. Grande Ney. Ney monstro. Vai, Ney. Vai, Ney. O que tem 26 anos de idade, namora Bruna Marquezine. Brumar. Isso a gente já sabe. Brumar, né? Brumar é tudo. Gente, a gente não tem muito o que falar do Ney, né? Porque vocês já conhecem. Já conhecem. É ousado. É ousado. Alegre. Alegre. Chega sempre com o refri. Se der certo, beleza. Se não der paciência. Paciência, exatamente. Então, aqui no Instagram do Neymar, que já tem mais de 95 milhões de seguidores, né? Não é pra menos. Porque fama é assim, né, menina? Não é pra menos. A bio dele é inglês, né? Uhum. Porque ele é internacional. Não, é mentira. É metade inglês, metade português. É meio do Duda Castro, assim. Amei Gisele Bündchen. I'm moved by happiness and challenge. Eu sou movido a felicidade e desafios. É bem twist do Neymar isso, né? É bem assim, motivação. Motivação. Se não der certo, beleza. Aí tem aqui, ó, menino orgulhoso, está na seleção brasileira, entendeu? Mordendo a camisa. É isso aí. Aí tem foto do filho com cachorro, é tudo que você gosta, cara. Ah, eu não posso ficar vendo essas coisas que eu fico aqui a tarde inteira. Aí, né, não pode faltar o mozão naquele ensaio super sensual, entendeu? Pra C&A, né? Olha lá, feliz dia dos namorados. My love. Ai, gente, menino meio romântico, entendeu? Aí aqui, ó, jogado. Jogado. Quem nunca ficou assim, né? Quem nunca ficou assim, jogado no cão. No quarto, no chão da sala. Aí, essa é a prova de beleza desse menino. Olha isso. Olha os olhos do Ney. Por isso que está em primeiro lugar, entendeu? Por isso, ó. Além de tudo a ver. Cabelo bem cortado, perfume exalando. Eu adoro que ele troca de cabelo muito rápido, assim. Ele levou o cabeleireiro pra Rússia, vocês viram? Sério? Faria o mesmo, eu não julgo. Faria o mesmo também. Mas é isso também. É isso. O Neymar... Muito brasileiro. É muito nosso parça. Neymar, não se quebre. Não se quebre. Remanece intacto. Agora, a Bruma, o Kizini, foi pra Rússia. Vai estar lá torcendo. Vai. Agora vai. Agora vai, entendeu? Agora vai engatar o negócio. Sabe aquela cena de jazz com o musical? Que o Troy cai. Aí, a Gabriela levanta. A on ever, entendeu? E a gente vai ficar acompanhando a Copa, né? Com certeza. E os gatos também. Mais ainda. Tem muito gato que dão a entrada pra lista, porque realmente a Copa tá muito bem servida. Realmente. A gente volta daqui 15 dias. E semana que vem tem a Bruna com socorro toda a ti. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. E se inscrever nesse canal, né? Se inscrever no canal também, gente. Não adianta só ir lá. Você tem que se inscrever no canal. Deixar seu like no vídeo, comentar aí. Irmão, tu tem que se inscrever no canal. Deixa nos comentários aí quem que você gostou dessa lista. Quem é mais gato. Quem é mais gato. E pra qual seleção você tá torcendo. Se não for pro Brasil, nem comenta. E é isso aí. É isso. Acabou. Até daqui 15 dias. Tchau. Vamos assistir esses jogos. E é isso aí. É isso. Acabou isso aqui. Gente, vamos ver. Solta o hino do Brasil aí atrás. Solta a música do MC Guimela, país do futebol. Nossa, é isso.